Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Reforma tributária, por que é difícil? Aí entram também os interesses, né, monarca? Vamos pegar o exemplo da reforma tributária. O que é fazer a reforma tributária? É definir quem vai pagar mais imposto e menos imposto. Então você imagina a quantidade de briga que tem nisso. Porque ninguém quer pagar mais imposto. E todo mundo quer pagar menos imposto. Mas será que a discussão correta não é de onde eu recebo os impostos? Porque o imposto sobre consumo é um crime. Eu concordo com você. O que deveria ser feito nessa reforma tributária? Primeiro, o que os países desenvolvidos, todos capitalistas, como é que eles tributam? Eles tributam, sobretudo, renda e patrimônio. Então se você ganha muito ou se você é muito rico, você paga mais. Faz sentido, né? Claro. Eu odeio pagar imposto, veja bem. Sim, claro. Ninguém gosta. Mais e faz sentido. Mas é a forma mais lógica e melhor para a economia de pagar. O que eles não tributam ou tributam menos? O consumo, a produção e a folha salarial. Que é o que faz a porra toda andar, né? É isso. Então assim, tributar o consumo, por que você cobrar o ICMS, que é o que a gente paga aqui no Brasil mesmo sem ver? O cara vai fazer um lanche, né? E aí ele paga lá uma parcela de ICMS. Por que é ruim esse imposto? Porque o cara é riquíssimo. Vai pagar o mesmo imposto que o pobre. E o cara paupera. Os dois vão pagar o mesmo imposto para fazer aquele mesmo lanche. Você vai dizer, mas eles não fazem o mesmo lanche. É verdade. Mas se fizessem, pagaria o mesmo imposto, o que é injusto. Já se você for tributar na renda e no patrimônio, quem ganha muito, paga muito. Quem ganha menos, paga menos. É isso que tem que fazer. A proposta não faz isso. A proposta que está em votação. Atual lá, que é a do governo. O que ela faz? A proposta, ela faz assim. Ela cria uma tributação de lucros e dividendos, o que é correto. O que é tributar lucro e dividendo? Tirei o dinheiro da minha empresa para botar no meu bolso. Pronto, está certo. Corretíssimo. Está certo. Agora, você não pode cobrar lucro e dividendo igual de quem tira 20 mil reais da empresa do que quem tira 8 milhões. É verdade também. Você não pode ter o mesmo percentual para todo mundo, 20%. Eu não sei. É que no caso da empresa, a visão do empresário que tira muito lucro, não importa se é pequeno ou... É que tem muitos pequenos empresários, né? É verdade. Você que eu ponto assim, o que eu acho? Seria muito legal se tiver... O cara precisa daquela porra ali para ele comer. É, tipo, meio milhão por ano. Vamos fazer uma progressividade. Ele olha, se você tirar até tanto, você paga, digamos, 10%. Se você tirar de tanto a tanto, 12%. É melhor assim. Por exemplo, essa é uma das coisas que a gente ia levar para o Paulo Guedes e que a gente defende. Chama progressividade na tributação de lucros e dividendos. Então, a gente concorda de tributar lucros e dividendos, mas não botar a mesma taxa para todo mundo. Legal. Eu acho que é correto, por exemplo, reduzir a tributação no imposto de renda, digamos assim, e equilibrar isso com o da pessoa jurídica. O governo está propondo fazer uma mudança em tributação de pessoa jurídica. Você tributa o lucro e dividendos e aí você vai reduzir da pessoa física se você já tributou no lucro e dividendos. Então, fazer um equilíbrio entre essas duas alíquotas, ou seja, fazer justiça, é correto, né? Para você não incentivar que as pessoas vão para... O que acontece hoje no Brasil? Você paga como pessoa física muito mais do que você paga como pessoa jurídica. Daí você vira PJ. Aí você vira PJ. Está errado. O que seria o correto? Você tanto fazer para você ser PJ ou pessoa física que você pagaria a mesma coisa. Aí você para com essa fraude que todo mundo abriu um monte de PJ. A PJtização da parada. A PJtização, né? Ah, faz todo sentido essa parada. Então, são coisas que eu acho que dá para fazer. Isso é consenso? É consenso, né? É consenso. Tem alguém que é contra isso? A progressividade do governo é contra. Por exemplo, Paulo Guedes e Molon, eu sou a favor, mas eu não consigo defender isso agora. Eu digo, tudo bem, mas nós vamos defender. Qual será que é o problema dele da progressividade? É claro que a reação de quem ganha muito apaga muito. E quem ganha muito tem muito poder também. Ah, porra, cara. Mas é que você aumentou o final da líquida, deixa de ser um filha da puta, cara. Mas você aumentou o final da líquida nessa proposta? No sentido, tipo, a líquida era 20% e aí... Nós estamos propondo uma líquida única para todo mundo. Mas aí no final da líquida, para quem ganha muito, você queria aumentar muito esse porcentual? Não, a gente nem falou o percentual, mas a gente falou o princípio, né? É. A gente quer ir subindo. Eu acho que tinha que ter uma líquida máxima de, tipo, para mim, tem a líquida para o cara que ganha até 500 mil por ano. Depois disso, mano, o cara já consegue, eu acho, que bancar a líquida que for e aí uma taxa igual para todo mundo. Eu também acho que se ficar escalando muito, tendo várias, é ruim. Aumenta aquela burocratização da contabilidade de todo mundo, sabe? Tem várias formas e aí tem taxas e não sei o quê. Não, outro princípio. Mas se esse fosse o único problema, o problema é que a gente paga uma caralhada de imposto diferente para cada peido que tu vai dar. Ah, não, sim. Esse é o problema. Se eu mandar um troço da minha empresa para mim mesmo, só que outra empresa em outro estado, eu pago uma grana. E é eu mandando um bagulho para eu mesmo. Esse é um outro problema, assim, da tributação brasileira, que ela é muito complexa, muito difícil. Você, quem quer pagar imposto certo, empresário, por exemplo, o cara não sabe como pagar às vezes. É difícil. É difícil pagar. A gente gasta uma grana com os caras que o trabalho deles é me dizer quanto é que eu tenho que pagar de imposto. Então você veja, assim, tem uma estatística lá do Banco Mundial, eles fizeram uma estatística chamada Doing Business. Você é professor de inglês, que é sobre quantas horas os empresários gastam no Brasil e no mundo para declarar os impostos. Não é se é caro ou barato, é quanto tempo o cara gasta. No Brasil eram cerca de 1.200, 1.300 horas por ano. A média da OCDE, dos países mais envolvidos, era cerca de 150 horas por ano. A média da América Latina era de 300 horas. Quer dizer, a América Latina, o dobro da OCDE, mas assim, um quarto da gente. Então o Brasil, a tributação no Brasil é complexa, é complicada. Ninguém entende de todo o sistema, cada um entende de uma parte. Então você tem que simplificar a tributação. Simplificar. Quanto menos regra, melhor. Claro, você tem que ter algumas regras de compensação, porque você diz assim, ah, o cara não pagou aqui, então ele vai pagar ali. Ou o cara já pagou aqui, não paga ali, né? Eu estava falando, por exemplo, pessoa jurídica e pessoa física, né? Como combinar essas coisas. Agora, tem que simplificar. A segunda coisa que tem que fazer, tornar progressiva. Quem paga imposto no Brasil muito é quem ganha menos. É, com certeza. Quem mais paga imposto é pobre. Em percentual é. É, em percentual. E classe média. Classe média está ferrada também, cara. Porque paga muito. Super rico no Brasil não paga nada. Comparado a... Não, não é só comparado. Assim, acionista de banco. Banqueiro, dono de banco. Se o cara recebeu, por exemplo, ano passado, de lucros e dividendos, 9 bi, 8 bi, 800 milhões, ele não pagou nada. Não é que ele pagou mil reais, não. Ele pagou zero. Zero. Porque ele recebeu lucros e dividendos da empresa dele. E isso não é taxado, está errado. O cara que ganha 6 mil reais, ele paga 27,5% dos seus mil reais, cara. Do salário dele. E o cara que é dono de um banco... Já retido na fonte. Já retido. O cara nem vê o dinheiro. O outro que é o dono de um banco e ganhou 800 milhões, ele paga zero. Zero. Cara, não tem como isso estar... É assim, ó. Lembrando que eu odeio imposto. Quais são os principais... Quais são os impostos mais importantes para o Brasil continuar andando, cara? Tu sabe? Cara, sim. Acho que é imposto de renda. São os impostos que incidem sobre consumo. Esses aí geram bastante... Imposto de importação, exportação. Basicamente esses, assim. Entendi. Em nível municipal, o mais importante é o ISS, que é um imposto municipal que incide sobre serviços. O estadual é o ICMS, que é o mais importante. Embora tenha também outras receitas, tipo IPVA, imposto de carro e tudo. Outro exemplo do Brasil. Quem tem carro, paga IPVA. Isso eu acho um absurdo. É tipo, você tem que pagar para ter o teu carro. E quem tem lancha? Paga para ter lancha? Não sei. Não paga. E quem tem jatinho? Paga para ter jatinho? O helicóptero também não. Não paga? Só quem tem carro. Entendi. Pô, podia dar uma diluída nisso aí, né, pô? Não, cara. Na verdade, podia parar de cobrar do carro, né? Porque não faz sentido. Oh, faz sentido. Para mim isso não faz sentido, tá ligado? Eu vou lá, eu sou o meu cu para conseguir comprar esse carro, porque o carro... E o carro ainda por cima, o preço cheio dele lá tem, sei lá, 40, 50%. É, e o carro aqui no Brasil, o preço é absurdo, é distorsivo no mundo inteiro. Mas me disseram que não é de carro que você está vindo para cá, não. É, bom, eu vim de Uber, né? Porque o monociclo... Não, mas me disseram que o monociclo, assim, sim. Eu vi aqui embaixo um outro monociclo. Impressionante, o negócio é rápido para caramba. Depois você quiser tentar andar lá... Só com seguro. Seguro de vida. Mas então, o carro já é caro para caralho, você vai lá, compra o seu carro com o suor do seu emprego e ainda o estádio fala, ok, tu comprou o teu carro, mas o aluguel do teu carro é esse. Para mim isso não faz sentido, mano. Eu entendo o que você está dizendo, mas o que eu acho que é menos razoável é que se você tem um imposto de propriedade de veículo automotor... Pô, um jatinho é um veículo automotor. Ele se move sozinho. Não tem que ninguém estar puxando ou empurrando. Não é uma charrete, né? Uma lancha é um veículo automotor. Automotor. Ele se move por si mesmo. E esses caras não pagam nada. O cara que tem um jatinho mais caro do mundo, tem brasileiro que tem. Esse cara não paga nada por ano para ter o jatinho e o cara que tem um fusca. Sim, sim. Sabe? Aí não está certo, né? Não está certo. Não estou nem falando fusca moderno, quer ser mais caro. Eu só argumento que, tipo, um erro, um errado não faz dois errados não faz um certo. Mas sabe por quê? Não, eu entendo assim o seu ponto. Normalmente o imposto sobre carros, a ideia é de que, por um lado, você precisa de recursos para manter as estradas. Ou seja, aquilo tem um custo, né? Então, não é justo que... Você não paga imposto, você não tem pedágio. Mas será que quem não tem carro deve arcar com a manutenção das estradas tanto quanto quem tem? Eu não tenho nenhum problema... É assim, eu tenho carro e eu não tenho nenhum problema de... Quer dizer, eu não teria... Quer dizer, ninguém gosta, como você disse, ninguém gosta de pagar imposto. Mas eu não teria nenhum problema de pagar o imposto se eu andasse numa rua que não quebra meu carro. Aí tem um outro problema, né? Que assim, a gente paga muito e a gente vê pouco de volta. É assim, esse é um problema do Brasil também. Agora, a solução, assim, ter uma solução errada é uma solução certa, assim. A forma de ver isso, você pode falar assim, cara, eu pago muito, não tenho nada de volta, não vou pagar. Essa não é um bom caminho, assim. O que a gente tem que fazer com o Brasil, na minha opinião? Cara, eu pago muito, eu quero receber o que eu pago. Cara, eu tenho que ter a rua certa. Você não paga para manter a rua? Eu quero chegar no hospital público, eu quero ser atendido. Tem que ter médico, eu não pago. Ah, não, mas o dinheiro não dá, meu amigo. Você administra melhor, você recalcula, você me cobra o que você me deve cobrar. Agora, eu quero poder ir no hospital e ser bem atendido. O que acontece nos países que a gente acha o máximo? Os caras pagam mais imposto que a gente. Mas eles têm. Você pegar a Europa... Aí, nesse caso, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos têm um bom exemplo de saúde pública. Mas a Dinamarca é. A Dinamarca. Entendeu? O cara chega... 40%. Agora, o cara não paga escola. Não tem plano de saúde. O cara teve um filho, a escola é a melhor possível, é a pública. E aí, também lá, estuda o filho do dono da empresa e o filho do funcionário mais simples da empresa. O que uma visão de... Para a socialização de uma pessoa é incrível. Ele poder ter... E igualdade de oportunidade que a gente falou, né? É verdade. Porque uma das coisas que é difícil da igualdade de oportunidade é que um filho do ricaço, ele vai ter mais oportunidades, óbvio. Porque o amigo do ricaço são também outros ricaços que vão colocar o filho do ricaço nas melhores oportunidades. Mas se o filho do ricaço faz um amigo com um cara que... Vira amigo de um cara que não é ricaço, porque ele está estudando na mesma escola pública, de boa qualidade, você tem uma socialização, você tem uma divisão aí desse network. Exatamente. Então, assim, eu acho que o problema da gente é não cobrar, ter de volta... Mas como é que eu cobro, cara? Aí entra a política. Tu foi lá pra Brasília, cara. Lá em Brasília, como é que eu vou cobrar? Eu tô aqui em São Paulo, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou despejar um caminhão de bosta que meus caras fizeram em Paris? A verdade é que não existe essa de cobrar. A verdade é que só vai mudar... Quer dizer, existe como cobrar no... Que eu acho que as pessoas estão começando a fazer mais, que é se engajar politicamente, o caralho. Sim. Eu também acho que tá aumentando, assim. As pessoas estão acompanhando mais. E as redes sociais e, bom, um programa como esse ajuda muito nisso. Que a pessoa começa a acompanhar mais, entende, olha, pensa, repensa, né? A gente falou um monte de tema aqui. Sim. Que as pessoas estão, cara, não tinha pensado nisso de tributar. Discordo, concordo, né? Isso a gente... O concordo, discordo aí, isso é um problema deles. Eles podem pensar como quiserem. Exatamente, mas a gente tá discutindo isso. Sim.